...da encosta de um espigão Um cercado pra pata de ser E ao lado um grande vargueirão No quintal tinha um porto de lenha E um pomar onde as sares cantavam Hora pros nobis, esse aí ó Hora de hora pros nobis Muito bom pra fortalecer na saúde, né? É ruim, ó Eu achei que ele tem um gosto de comer Com salada, com comida salada Eu achei melhor pra mim, eu achei melhor O que a gente tem que ir lá É tudo, é tudo, hein? O que a gente tem que ir lá? É tudo, é tudo, hein? O que a gente tem que ir lá? É molhar, né gente? Aqui ó, isso que é isso aqui é remoto Eu tava aqui Aqui eu mexei, né? Cada lugar, né? Tá? Cana de macaco E aí Peço, né? É Não 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 é o fim de aguentar é linda as caixas matizado em vermelho e branquinho, mas é linda para um grande criador de gato, e partimos para a cidade grana, a saudade partiu no meu lado se cerca a canteia também, que eu não sei não, não sei nem novidade olha esse pé de taioba, que lindo, tudo tem no jardim dela, o jardim dela é junto e misturado o brulho, leguinho, hersenzão o café de café, apapapapapapapapa tem muito café de café não tem... nessa época nem tá a capimão mas pics para fazer chá Obrigado.